40 países assinaram o Registro de Danos pela Intervenção Militar Russa na Ucrânia, criado pelo Conselho da Europa durante a cúpula de chefes de Estado e de governo, que é realizado em Reykjavik, capital da Islândia. O conselho, composto por 46 membros, explicou que 40 países deram seu apoio a esta iniciativa, que pretende ser um primeiro passo para exigir a responsabilização pela guerra. A União Europeia, que deu uma contribuição para os custos iniciais e os Estados Unidos, Japão e Canadá, que têm status de países observadores, também assinaram o Registro. O Conselho enfatizou que é apenas o primeiro passo para estabelecer um mecanismo compensatório que assegurará que a Rússia pague uma reparação total à Ucrânia de acordo com o direito internacional, inclusive por meio de seus ativos colocados no exterior. O registro, que terá sede na cidade holandesa de Haia com o escritório satélite na Ucrânia, foi instituído por um período inicial de três anos e servirá para guardar evidências de danos, perdas e prejuízos causados pela agressão russa contra a Ucrânia. Dezenas de líderes manifestaram seu apoio à iniciativa ontem na sessão inaugural da cúpula, incluindo o presidente da França, Emmanuel Macron, o chanceler alemão Olaf Scholz, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e seu colega britânico, Rishi Sunak.